Turn it up, turn it up, we got this Sejam muito bem-vindos ao Coxinha XP em Casa É um prazer fantástico e maravilhoso receber você por aqui E não tem como ser Coxinha XP sem a nossa exuberante, maravilhosa, estunteante Salve, salve Brasil, plateia virtual Vamos conhecer melhor uma das pessoas dessa plateia Oi Tássia, muito obrigado por estar aqui com a gente Na nossa plateia virtual Eu fiquei sabendo que você tem uma história especial envolvida com cinema Que você tinha um compromisso anual que envolvia o cinema e o seu aniversário E que esse ano você não pôde fazer, como é que é? Conta essa história pra mim Então, a minha família toda, a gente tem muitos filmes de estrada através de filmes, cinema E hoje em dia é puro streaming, né? A gente faz grandes programações familiares envolvendo isso Então quando meu filho nasceu e começou a curtir os heróis Muito influenciado por mim e meu pai Os filmes da Marvel começaram a ser lançados sempre em abril Eu faço aniversário de 28 de abril Criou-se esse ritual de a gente estar sempre junto E fazer esse encontro da família E é uma coisa assim, sempre foi muito especial Pra gente estar junto e estar assistindo esses filmes Marcou o crescimento Hoje meu filho tá com 14 anos Então a gente pegou toda a evolução dessa fase da Marvel aí nos cinemas Comemorando o meu aniversário E aí como é que é esse ano que não pode ninguém ir pro cinema? Ficou chateada? Então, ficamos todos, né? Assim, não pudemos fazer nada Não nos vimos Fizemos um crinho assim, virtual, bem Faltou aquele abraço Faltou aquela bagunça Ficou um grande, né? Mas assim, eu acho que é necessário, né? Pro momento que a gente tá passando E que vai tá tudo certo, né? Daqui a pouco a gente vai procurar todos os aniversários Todas as festas que a gente perdeu Acho que vai ser bem legal Imagina assim, os cinemas estão abertos e por segurança Como é que você acha que vai ser a sua reação quando voltar aí no cinema de novo? Vai ser como se fosse a primeira vez Ah, cara Deu o telão Sabe? Tá junto de novo Esses dias até vocês fizeram uma live Eu participei Eu falei, cara, que saudade de dar aquele abraço Quando termina a pré-estreia Foi super ok Eu acho que a gente vai estar bem emocionado Acho que todo mundo, né? Vai estar Olha, a gente tá aqui de novo Vai ser bem legal Por que eu tô te fazendo esse monte de pergunta? A Cris vai trazer agora duas convidadas Duas entrevistadas Que vão trazer esse assunto com um sentimento muito nostálgico Histórias exclusivas De como é a relação dessas profissionais com o cinema É a Renata Boldrini e a Bárbara Demirov Do Adoro Cinema E elas vão contar um pouquinho da história delas também De como foi a primeira vez E como é que foi esse sentimento bom De estar num lugar que é mágico pra todos nós Vamos dar uma olhada? Vamos começar falando sobre as paixões de vocês De como vocês entraram nesse universo de trabalhar com o cinema Como, quando que vocês falaram Cara, ok, é isso que eu quero trabalhar com entretenimento E é isso a minha vida É difícil dizer o momento que deu estalo, assim Em que eu pensei, não, eu quero trabalhar com isso Eu sempre falo que é uma Foi uma junção de muitos momentos da minha vida Minha infância, minha adolescência Eu passei muito tempo da minha vida no cinema Porque meus pais, eles têm essa coisa de ir ao cinema, né Então eu cresci com isso Mas eu acho que o estalo veio quando Star Wars voltou Em 2015 Porque eu estava ali começando o meu site E aí eu realmente, o Cinematecano Então quando voltou o Despertar da Força Foi também o despertar da minha vontade De trabalhar muito sério com isso, sabe? Eu já tinha tido blogs de cinema Feito vários projetos na faculdade, né Então 2015 foi um ano muito decisivo Pra falar assim, não, eu vou seguir meu site Eu vou fazer Não me importa se eu não ganhar dinheiro no começo E realmente aconteceu Eu não ganhei dinheiro Eu realmente fazia porque eu gostava E deu certo, né Então foi ali Você sempre foi ao cinema Sempre foi apaixonada Era uma coisa que você já fazia por hobby Já era algo que você tinha como paixão Sempre, Cris Não, assim, e os meus primos são muito cinéfilos também Então, assim, eu sempre cresci na roda de comentar filmes Quando eu saía da sessão Tipo, eu ficava na fila pra ver Harry Potter O Batman Cavaleiro das Trevas Eu nunca vou esquecer Que eu fiquei na fila por horas Pra comprar o ingresso e pra chegar à sala Porque lembra, gente? Não tinha ingresso marcado em 2008 Então era muito boa, assim Foi uma emoção muito grande Eu amava Todo final de semana eu ia no cinema Tipo, sempre Até hoje, né Mas eu cresci realmente com isso E desde os VHS Quando eu alugava em locadora Era um evento da semana Ir à locadora É parte de mim o cinema Não tem como Eu não tinha chance de ir pra outro lugar, né Porque primeiro Meu avô era dono de cinema Da única sala de cinema Na cidadezinha dele Lá no interior do Rio Grande do Sul Mas, de qualquer forma Isso veio mesmo na faculdade Por acaso também Porque apareceu ali Um teste pra fazer Pra Globosat Na época Um teste pra apresentador Da Globosat Não sabia nem pra onde era Só torcia pra que não fosse EsporteV Ou nenhum canal de esporte Porque eu não entendia nada de esporte Não queria saber de esporte Fui lá, fiz o teste E era pro Telecine, né A princípio até O teste era pra um homem Nem era pra uma mulher E eu mandei minha fita Fita VHS, né Naquele momento Ainda trabalhávamos com fita E aí mandei minha fita Pra repórter da minha TV A TV Faixa Lá na faculdade E aí mandei minha fita E todo mundo Sacaneando lá na faculdade Falei Pô, estão procurando homem Lembrando homem Estão mandando fita Falei, cara Mas eles vão ver Olhar a fita Falei, putz Essa garota não sabe ler, né A gente tá chamando aqui Foi naqueles murais da faculdade Tinha um ano e pouco ainda Pra terminar a faculdade Pedia pra que tivesse no oitavo Já no final No último período da faculdade Eu tava lá no sexto Eu tava toda errada Não era pra você errada Exatamente Eu falei, eu vou mandar Entendeu? Não faz o que aconteceu Eu vou jogar no lixo Mas e aí foi Realmente passou um tempinho Estavam procurando homem Não encontraram Um apresentador homem E aí abriram a vaga Pra procurar um apresentador homem E a minha fita já estava lá Me chamaram pra fazer o teste, né E aí fiz o teste pro Telecine Foi horroroso Eu não sei como é que Conseguiram me aprovar Com aquele teste Depois a minha diretora Eu falei assim, Miss Como é que você consegue Aprovar uma pessoa Com esse teste, gente Ela, aí eu vi Eu enxerguei ali Eu falei, ai, graças a Deus Que você enxergou alguma coisa Que ninguém no mundo enxergaria Porque aí me deu uma oportunidade Fui pro Telecine Fui trabalhar no Telecine E eu não tinha nem me formado ainda E ela falou, você já tá se formando? Você vai notar o período? Eu falei, tô Notar o período, mentira Eu tava lá no sexto período Mentindo a beça Pra eu falei, depois eu dou um jeito Nem que eu estude assim De manhã, tarde e noite Faça custo todas as matérias Mas eu me formo Como eu trabalhava muito Viajava, já comecei viajando muito Pros festivais e tudo Então, eu sempre dizia Que eu tinha sido reprovada Ah, fui reprovada na matéria Pra poder justificar Eu ficar num ano e meio a mais Na faculdade, entendeu? Gente Pois lógico, eu contei a verdade toda Pra minha diretora Eu falei, isso Na verdade eu entrei mesmo Eu tava no sexto período Ela, sua na casa Eu falei, pois é, deu certo Eu não tive outro trabalho, né? A minha vida profissional Eu já fazia estágios Uma coisa que eu sempre coloquei Na minha cabeça Desde a época da faculdade Cara, que eu queria trabalhar Em TV e entretenimento Porque eu não queria Trabalhar em jornal Eu falei, eu não quero Eu quero trabalhar em TV Aí minha mãe ficava assim Ah, isso é coisa do seu avô Isso é coisa do meu pai E aí, cara, assim A minha vida profissional É desde o marco zero Assim, com o cinema Muito doido Mas você tá no Telecine Desde então? Eu desde essa época Quer dizer, eu saí do Telecine E voltei, né? Fiz outras coisas Abri minha empresa E aí fui pra outros canais Que aí imediatamente Quando eu saí Aí o SBT me chamou Aí depois o TNT Aí depois o Glitz Aí TNT de novo Aí fiquei pulando ali nos canais Falando de cinema sempre Aí eu tentava falar de outra coisa Falei, ah, gente Eu me formei em jornalista Jornalista Eu posso falar de qualquer outra coisa Mas eu tinha ficado Dez anos no Telecine Aí as pessoas me olhavam Aí fui fazer Eu lembro uma vez Eu fui fazer uma entrevista Até o programa da Hebe Que aí eu tava no SBT Eu era pessoa de entretenimento Da SBT Naquela época, né? E aí fui fazer Uma entrevista com o Rick Martins De música, assim Viajei e tal Aí quando eu voltei As pessoas ficam assim Mas o que eu tô falando de música? Ele fez filme? Esse cara fez filme? Eu fiz no SBT Porque as pessoas Não tinham nem muita relação Assim tão forte, né? Com as pessoas Com os apresentadores De TV a cabo e tal Sem fluidez de TV a cabo E ninguém me permitia Falar de outra coisa Então eu falei Gente, olha Eu não vou mais lutar contra isso Eu sou uma pessoa de cinema E aí até um diretor do SBT Na época falou Renata Para de lutar contra Criou uma bagagem De dez anos de cinema Por que você ia destruir isso agora? Você criou uma credibilidade Tão forte Você quer destruir isso? Embarca mais nisso Fala só disso Eu falei Quer saber? É isso, cara Minha vida realmente Não dá pra ser outra coisa E aí eu fiquei uns cinco anos Cinco, seis anos Seis anos Sei lá Fora do Telecine Quando eu voltei pro Telecine Saiu uma matéria no jornal E tal E eu publiquei E as pessoas assim Ué, não entendi Por que você tá publicando isso? Você não é Você tá no Telecine As pessoas nem tinham percebido Que eu tinha saído do Telecine Achavam que ainda tava lá Esse tempo todo Eu falei Gente, eu saí Fiquei seis anos Fora do Telecine Agora eu estou voltando Nossa, jura? Eu tinha certeza Que eu vi você ontem Assim, apresentando coisas No Telecine Eu falei Olha, Telecine Agora também não tem mais jeito A gente vai ter que morar Pra sempre juntos Bárbara Eu queria que você falasse Um pouquinho Sobre sua trajetória Como crítica também Poucas mulheres Se destacam assim Nessa carreira aqui no Brasil Eu queria que você falasse Um pouquinho sobre Como foi Como que você fez Se você fez alguma coisa legal Pra recomendar pra galera Que tenha interesse De seguir a sua carreira Muito legal essa pergunta Então, voltando um pouquinho Durante minha faculdade Que ali Durante a faculdade de jornalismo Eu fiz uma iniciação científica Sobre a Novelli Vague E tem muito a ver Com crítica de cinema Novelli Vague Então ali eu comecei A realmente estudar E eu comecei a decidir Que eu queria trabalhar Com cinema Comecei ali a esboçar a ideia Mas sempre com a ideia De teoria Então assim, escrever Não produzir, não dirigir Nem fazer nada Assim, de roteiro Nem nada Aí eu até tentei fazer Eu fiz uns cursos no Sesc De roteiro e tudo mais Mas aí corta pra eu Me formando na faculdade E ali eu lembro Que eu ganhei um dinheiro Do meu estágio do Sesc E aí eu guardei Eu falei Não, eu quero fazer Alguma coisa com crítica Eu encontrei um curso No Itaú Com o Marcelo Lira Um crítico de cinema Que eu adoro E eu fiz um curso Super extenso ali com ele Aí eu criei o meu site Nesse meio tempo E comecei Então faz cinco anos Que eu atuo na área Como crítica mesmo Claro, eu fui aprendendo Muito sozinha Crítica é experiência Então você vai escrevendo Escrevendo, escrevendo Vai relendo o texto Falando, não, não tá bom Vai aprendendo É isso, né E aí eu comecei Nas cabines de imprensa Sessões que a gente Sente muita falta, né Hoje em dia Eu sinto muita falta De cinema O meu site foi crescendo Num ponto de que Conheciam já Ah, é a Bárbara do Cinematecano Então eu estava super feliz E realizada Começou a surgir Oportunidades, né Até de cobrir festival CinePE Que eu comecei a cobrir Como crítica Aí em 2018 Surgiu a oportunidade De eu atuar na Adoro Cinema Como crítica, né Minha vaga ao início Era repórter e crítica de cinema Então assim Foi uma honra enorme Já entrar no maior site Do cinema do Brasil Assim, os maiores sites Já escrevendo sobre cinema Eu lembro que eu entrei E um colega meu já falou Bah, ó Vai cobrir esse festival De mulheres Festival que só aconteceu Uma vez em São Paulo O fim Então foi já um ótimo começo Aí eu comecei a já escrever E acho que até agora É que o Adoro É a minha maior sala de aula Aprendi muito Com quem eu trabalhei lá Que infelizmente Muitos não estão mais lá Essa minha trajetória Tem muito a ver com o Adoro Então assim É um orgulho imenso E com o Adoro, é claro Eu comecei a cobrir Muitos mais festivais de cinema Inclusive esse ano Eu fui pra Berlim, gente Tipo É um negócio assim Você trabalha lá em Janeiro Foi o maior sonho É Em fevereiro Então assim Foi o maior sonho Realizado da vida Profissional até agora Abriu e fechou a tampa Dos festivais desse ano Ela fechou a porta Da Europa Falou Ninguém mais entra Chega Foi muito marcante Berlim Por dois motivos Por eu cobrir Meu primeiro festival internacional E por ser a conta Da pandemia Da Covid Porque eu cheguei aqui No Brasil Já fui de quarentena, gente Eu até fico com medo De pensar se eu já tive Contato com o vírus Porque eu estava Indo em cinemas Mil pessoas Na sala É, a Renata também Fechou a porta Dos Estados Unidos Na verdade Uma fechou da Europa A outra dos Estados Unidos Exatamente A gente fechou o mundo Bárbara Fechamos o mundo Exatamente Você também Nova York Menina A gente estava Nos piores lugares E ainda querendo Estender minha viagem Eu falei Ah, será que a gente Fica aqui até o dia Dezenove Começou a me despegar Eu falei O quê? Vou-me embora Pisei no Brasil Dois dias depois Fechou o espaço aéreo Não, eu lembro Que a gente já estava Tenso aqui no Brasil Já estava Muito angustiante Tudo E Renata ainda Bombando no Instagram Central Parque Ponte Eu ficando Gente do céu Com paisagens vazias Tentou um parque deserto Times Square vazia E ela nem percebia Que estava Alguma coisa esquisita Mentira A gente percebia Que estava Alguma coisa Muito esquisita Realmente Estava pegando Falei Cara Eu e o Renato Do Cine Pop Falei Renato A gente tem que ir embora Porque assim Times Square vazia Isso é um sintoma Muito estranho É tipo Vanilla Sky O metrô Você não pegou O metrô vazio? Pegamos O metrô vazio E assim E eu vivendo Uma vida de assim Boates Com a galera Que estava lá Para a Junket Boate Restaurante Andando para lá e para cá O metrô Todos Vivendo uma vida Assim Curtindo a vida doidado Parece rebeldia Hoje Pensar que a gente Foi para cinemas Lotadíssimos Eu fiquei ali Nas salas Em Berlim Tem um hotel Que é ao lado Da sala principal Que é uma sala Para jornalistas Então assim Fechado Eu cheguei a ficar Uns primeiros dias lá Mas depois Eu comecei a pensar Meu A Itália começou A ficar pesadíssimo Durante O meu período Em Berlim E eu falei Caramba Tá ficando séria Essa doença Aí eu lembro Que eu ficava mais No hotel Escrevendo Ficava sozinha Aí quando eu voltei Para o Brasil O aeroporto Gente Já estava outro Porque eu fui tranquila Sem máscara Voltei Troquei máscara Caramba Para onde eu estou indo Para o Brasil Ou para um mundo novo Foi horrível Doido Foi muito louco Foi o meu adeus Ao cinema esse ano Mas eu quero muito voltar Gente Não aguento mais O meu filme em casa Não O ano não acabou Tenhamos esperança Tenhamos esperança O ano não acabou Uma curiosidade Eu fui numa corrida Com milhares de pessoas No fim de semana Que começou a quarentena Nossa Não E assim De manhã No domingo Eu fui numa corrida Meio dia Foi festa de aniversário Da minha mãe Estava toda a família E aí na segunda Decretou a quarentena Foi angustiante Eu passei uma semana Achando que eu estava Com a doença Com certeza Pois é Até hoje eu acho Será que já não Já não fui assintomática Eu estava louca Para ter sido assintomática Logo Eu falei Poxa Já estava lá em Nova York Já podia ter resolvido isso Entendeu Já podia ter chegado Assintomática E pronto Já passava por esse carma Meu Deus Que loucura Uma loucura Quem imaginava Que esse ano Seria assim Ninguém Mas a gente gosta De plot twist A gente gosta De surpresa A vida Deu uma reviravolta E a gente está O roteirista Dessa vida De 2020 Não está de brincadeira Esse roteirista Não está Cris Porque filme de terror Eu não gosto não Esse gênero Não é para mim não Ainda mais Ainda mais quando eu sou Uma das vítimas Que não tem conhecimento Aí que eu gosto Menos ainda Do roteiro Exatamente Exatamente Queria que vocês contassem Algum momento muito especial Dessa trajetória de vocês Alguém que vocês entrevistaram Que vocês falam Tipo isso daqui Foi Renata Eu já sei que vai falar De Tarantino Eu não sei nem se eu tiro O Tarantino Renata Da sua lista Eu acho até Eu vou tirar o Tarantino Para você contar Outro especial Você não aguenta mais Não é nem isso É porque eu sei Que é especial Mas eu quero Me surpreender Entendeu Tarantino Eu tenho outra especial Torre sucesso Tarantino foi especial Para todo mundo Você estava lá E a gente estava lá também Entendeu Foi muito especial Realmente Tarantino Para mim Era um sonho De 20 anos Eu precisava Resolver isso Na minha vida Era uma vez Em Hollywood Né Renata É Eu amo esse filme Gente Eu amo Não que imaginei Que ia ficar na frente Do Tarantino Brad Pitt Leonardo Capri Margot Robbie E eu só ter olhos Para o Tarantino É a melhor Foi o melhor momento Porque Renata É sempre muito centrada Antes de qualquer entrevista Você quase não fica Fazendo stories Antes de entrevista Nem nada disso Mas essa do Tarantino Cada minuto Antes você falava Gente Eu vou ver o Tarantino Aí ela ia Para o corredor Gente Eu vou falar Com o Tarantino Era tipo Muito expectativa Mas é uma ocasião Muito especial Não tem como Eu ficaria assim também Ainda por cima Foi aquela coisa assim Só porque você está Muito louca Por aquele momento Aí quando chega Que ele mande Mó galera Para fazer a junket Não sei o que Na sua vez E os caras Entram e saem Outra Entram e saem Na sua vez Quando você levanta Uma mulher fala Espera só um pouquinho Porque eles resolveram Dar uma paradinha Para beber água Eu falei Ah ok Eu falei Ah porque o Tarantino Quer trocar um pouco a roupa Eu falei Ah tudo bem Aí ele sai Fica na minha frente Assim Olhando Esperando Para trocar de roupa Meu coração É muito doido Você não podia Falar com a pessoa Você não pode Interagir Lá Aí troca a camisa Rapidamente Meio de costas Pegou a camisa Trocou Aí sai Brad Pitt Sai Margot Sai o Leonardo Fica uma varandinha Olhando assim Aí eu entro Tudo bem Pode entrar Ainda estão se arrumando Mas você pode entrar Estamos meio que botando Microfone Voltando Sentando Aí Brad Pitt Levanta Aí eu estou Encostada aqui Ele levantou Juro por Deus Ele parou Aqui Assim na minha frente Aqui Para poder pedir Para a menina Maquiar ele Aí ele ficou aqui De costas Para mim Eu só olhando Aquele corpinho Olhando aquele pescoço Renata do céu Uma vontade De dar um cheiro No pescoço Mas assim Aqui Onde o meu telefone Está bem aqui Aí olhando ele Com aquela blusa rasgadinha A moça Na frente Ela de frente Para mim Maquiando ele Assim Às vezes Quando ela dava Tipo uma olhada Para mim Acho que ela ficava Com vontade de rir Eu imagino a sua cara Assim de séria Olhando Ok Minha cara Fazendo aquela cara De não Eu sou uma repórter Muito descolada Estou muito acostumada Estou assim Bapando Naquele homem Porque Era uma coisa Aquele cabelinho Meio boletezinho Aquele Uma vontade De dar um cheiro Naquele pescoço Ficasse mais um minuto Eu Maravilhoso Muito bom E aí tudo bem Eu amo Esse time de Hollywood É maravilhoso Assim De Era Uma Vez em Hollywood É surreal E o filme Ele é maravilhoso Sabe E aí É um dos últimos Filmes dele É um filme Que ele queria muito fazer Porque ele queria fazer Uma homenagem Ao cinema Uma homenagem Ao cinema dele E assim Que homenagem linda Cara As cenas da Margot Robbie Eu lembro que No ano passado Parecia que eu era louca Porque a cena dela No cinema É o que eu chorei Gente É lindíssima Aquela cena dela olhando E o final também Aquele final alternativo E as pessoas falando Meu, mas ela nem fala no filme Ela nem tá bem Pra mim é tipo Uma das maiores atuações Da Margot Robbie Na carreira dela Assim Porque é difícil Você ser silenciosa E quando a gente lembra Do Bastardos Inglórios A gente vê que É realmente o estilo dele Porque ele refez a história Da maneira que ele queria Então vamos manter A história do Tarantino Como a história oficial Mais importante E com o bônus De Brad Pitt Com o bônus De Brad Pitt Era o meu momento Não era o momento do filme Não era o momento da entrevista Era o meu momento Então assim Era o checklist pessoal Exatamente Totalmente pessoal Ainda falei pra ele Olha Eu pela primeira vez Em muitos e muitos anos Eu tô realmente nervosa Numa entrevista Ele jura Por quê? Mas por sua causa Meu Deus Imagina Eu sou só o Tarantino Gente Fiz nada Tá doida Aí os três ficavam assim Rindo pra mim Tipo Ah tadinha É uma grande responsabilidade De fazer com o Tarantino Alguma coisa Eu acho também Não deve ser simples assim Você fazer um filme dele Não Mas não deve mesmo Não mesmo É tipo o de Allen São diretores muito importantes Exatamente É um sonho Pra todo ator Eu acho Fazer um filme do Tarantino Fazer um filme do de Allen Fazer um filme do Spielberg São ícones São um dos maiores diretores Que o cinema produziu E vai ser assim pra sempre Entendeu? Vai ter mais cem anos Da história do cinema Eles vão ser citados Sabe? São diretores Com certeza São diretores importantíssimos Verdade Com certeza Bárbara Sua história de sucesso Emocionante Maravilhosa Que você fala Meu Deus Fiz o meu nome bem aqui Cris Você já sabe uma delas Eu vou falar Ai não sei qual escolher Eu me emocionei junto Então pode contar Que eu acho linda Essa história Não dá gente É Star Wars Eu já citei aqui Que foi o meu início No cinema Depois pra montar meu site Foi tudo Eu consegui ter a oportunidade Incrível de entrevistar O trio A Daisy Ridley O John Boyega E o Oscar Isaac Gente, peraí Oscar Isaac é tipo O Brad Pitt pra Renata Meu, ele fez Inside Llewyn Davis Ele é um cara incrível Ele é um ator maravilhoso Eu sou muito fã dele E aí quando surgiu a oportunidade Inicialmente era pra texto Então eu ia falar com o John E com o Oscar pra texto Ok Do nada A gente conseguiu a oportunidade De fazer vídeo com os três Eu não fico tão nervosa Em entrevistas Me dá um negócio Que eu tipo Fico, entro na sala E fico tranquila Só que pra esse Deu aquele nervosismo Porque tem aquela Antessala Como a Renata falou A gente vai pra uma sala Vai pra outra Caramba, eles estão ali Enquanto eu tava esperando A Daisy foi no banheiro Com um vestido lindo Assim, ela tava perfeita Falei, caramba É real É agora Eu vou realizar um sonho agora Porque não tem como Aí eu entrei na sala Foi uma entrevista Muito divertida Eles foram ótimos E tem também um mico Que consideram fofo O mico Mas assim Eu chamei a Daisy de Ray Gente, na entrevista É sério É legal Eu falei Eu tava falando sobre a Ray Numa pergunta Foi um momento muito engraçado Porque só o Oscar Isaac percebeu Eu sei que ele percebeu Porque ele fez assim, ó Ele olhou Diretamente pra Daisy E a Daisy não percebeu E eu falei Caramba Eu acho que eu chamei ela de Ray Mas tudo bem Aí a edição super brincou Foi super engraçado Mas assim Eu saí de lá Diferente, sabe Eu até mandei áudio pro Renato Que trabalhava comigo Ele era editor de vídeo Ele falou Meu, eu fiquei emocionada Aqui com você falando É um negócio absurdo E a Cris também Quando eu saí Falei Foi tudo bem Falei que eles foram uns amores Eu fiquei muito emocionada, gente Assim, foi um negócio De realizar um sonho Mas eu vou dar um mini bônus aqui Que foi falar com o Shyamalan também O M. Night Shyamalan Que é outro diretor Que eu acho fantástico E foi um papo Que eu fiquei super tranquila Curiosamente, assim E foram oito minutos de conversa Caramba É uma coisa meio rara No nosso meio, né A gente falar oito minutos Com uma pessoa Um talent, assim Foi na Comic Con também Em 2018 Ele foi muito legal Foi um cara super Nossa, pé no chão Ele é um baita diretor Eu gosto muito dele Ele foi super humilde Ficou feliz com umas perguntas Que eu fiz Também sou fã dele E eu falei Olha, eu tô um pouco assim Porque eu sou muito sofã Ele, não, que isso Tipo, ele foi muito legal Então essas duas oportunidades Realmente me marcaram Ó, mas o de Star Wars Você chorou, não foi? Você ligou Não sei se foi pra quem? Foi pro seu namorado Ou pro seu pai? Não lembro pra quem foi Foi pro Diego Que é o meu noivo Agora era namorado Agora era noivo É, aí eu voltei E falei com a Cris Eu tava, assim Em prédio a chorar mesmo Tava com o olho Tudo embargado Nossa Tava falando engasgada Sabe quando a pessoa fala Tá tudo bem Tá, foi ótimo É É porque Star Wars Tem muito a ver Com o meu coração mesmo Assim, emocional Meu pai é muito fã De ficção científica Então ele me apresentou Blade Runner, Duna E quando começou a ter Star Wars Os Novos, né Com o Anakin Eu fui em todos os filmes Com eles Meu pai, minha mãe e meu irmão Então marcou, né A minha idade Eu tenho 27 anos Eu tinha 10 na época Então assim, foi a vida inteira Foi muito importante pra mim Quem conheceu Star Wars agora E assistiu o Retroativo Realmente Existe um olhar diferenciado ali Mas quem tem uma história com Star Wars Quem teve, por exemplo O pai que apresentou E aí veio entrando nessa vida De uma forma bem Fãzinha aos pouquinhos Assim, não tem como Sabe, existe uma carga emocional Ali envolvida Que... Claro E eu acho bonito Quando a gente se emociona Com o trabalho Nós não somos robôs, né A gente tem emoção Então é importante Às vezes Nos parabenizar Assim, pelo trabalho Que a gente faz Porque é muito incrível isso Sim É um trabalho, é claro Tem que ser sério Tem que ser levado com credibilidade Mas a gente também tem que Torcer por nós mesmas, né Porque a gente tem Umas conquistas muito legais Não, e você vê que assim O privilégio que a gente tem, né Porque é um trabalho incrível A gente fala com pessoas incríveis Vai pra lugares incríveis E está em situações assim Que a gente nunca poderia imaginar Nem os melhores sonhos, sabe De estar na frente de pessoas Que você passa a vida inteira Admirando A vida inteira Vendo como alguma coisa Tão inalcançável E de repente você está Entrando numa sala E está na frente dessas pessoas Com a oportunidade De fazer a pergunta O que você quiser Falar o que você quiser Claro Eu não vou responder O que você quiser, né Mas é Você está ali Numa situação que é Um privilégio gigante Tem que estar ali Fazendo o nosso trabalho Muito seriamente Se preparar Fazer uma pauta Até com atores Diretores Pessoas que eu já conheço bem Eu sempre estudo Aquilo tudo de novo Pra não dar nenhum furo Não fazer uma pergunta idiota Sabe E ao mesmo tempo Assim, eu gosto De conservar também Porque eu também Assim, 99% das vezes Que eu entro numa sala De uma entrevista Fazer entrevista Eu fico muito tranquila também Não tenho esse nervosismo Não tenho mais Já tive muito Lá no meu comecinho de carreira Até porque é outra língua É sempre uma coisa um pouco mais tensa Você tem que falar em outra língua Você não sabe Se você vai entender 100% Do que aquela pessoa vai falar E gente que fala Completamente rebuscado Assim, você fica Meu Deus, será que eu estou entendendo? Você se prepara pra aquilo Dá um nervosismo Dá um nervoso Mas hoje eu vou muito tranquilamente Porque realmente eu sento na frente Dessas pessoas E pra mim aquilo ali É quase que um produto Sabe Não sei se é aquela adrenalina Que deixa a gente um pouco mais Num estágio assim De concentração Foco e tal Então eu fico ali Ligada no que eu tenho que falar Mas ao mesmo tempo Eu não me permito Perder também Esse friozinho na barriga Sabe Eu gosto de conservar isso Eu gosto de alimentar isso Antes da entrevista De ficar lendo as perguntas De ficar pensando E depois se ele me perguntar Me colocar numa situação Um pouco tensa Sabe Pra entrar meio adrenalizada No negócio Esse friozinho na barriga Ele dá o brilho no olhar Quando a entrevista Principalmente em vídeo Exatamente Porque tem umas entrevistas Que a gente assiste Que a pessoa tá ali Tipo robô Fazendo o trabalho dela Lendo perguntas E tudo mais Mas é muito gostoso Quando você vê Seja quem for Uma pessoa que tá Sei lá 30, 40 anos no mercado Ou há 5 Não importa Quando a pessoa bota Aquele brilho no olhar De tipo Cara eu vi seu filme Eu gostei do seu filme Eu tô aqui por vários motivos Primeiro porque é meu trabalho Segundo porque você é incrível Terceiro porque sua obra É maravilhosa E aí você tem uma energia Na entrevista Fica mediosa É isso É reconhecer o lugar Que a gente tá A Renata falou tudo É um privilégio gente Não tem problema A gente refletir nisso Que é um privilégio Nós estamos aqui Porque a gente é apaixonada Pelo que nós fazemos E isso é muito bonito A gente tem que sempre Seguir nossos sonhos Muitas pessoas falam Bárbara Mas como você conseguiu Montar um site E ficar assim por 3 anos Quase Sem ganhar dinheiro Eu falo Gente É que eu não me vejo Fazendo outra coisa Eu realmente me encontrei Fazendo aquilo É muito bonito Eu fico muito feliz Com essa minha jornada Porque foi muito difícil Eu não vou dizer Que foi tudo flores Porque tem dias Que eu não queria Nem sair da cama Porque eu falava Pra onde eu vou Será que eu vou chegar Em algum lugar E aí quando eu vi Que eu consegui chegar Num site grande Conheci pessoas maravilhosas E viajei Pra lugares que eu Nunca imaginei Que eu ia viajar É muito bonito isso A gente tem que ficar feliz Porque não é um trabalho normal Mas é aquilo né Você só sabe a diferença Da persistência Da teimosia Quando chega no final Porque a trajetória Tu não sabe Se confunde Se é persistência Da teimosia Fica confuso Nem tudo são flores Realmente né Tem momentos que são Muito difíceis De relação De trabalho De estudo Sabe Ah poxa Muito fácil Todo mundo acha Que é Ai nossa Queria estar no seu lugar Muito fácil Não vou dizer Que seja o trabalho Mais difícil do mundo Até porque Até pra você ser Aprender e estudar É um estudo gostoso Porque é você estudar Ler livros sobre cinema É você ver muito filme É você ler referências É você Então até o estudo dele É muito gostoso né Pra você se tornar Aquilo que você Tá querendo se tornar É uma batalha sabe Porque é muito estudo É muito filme É muito livro É muito documentário Pra você aprender Conhecer as pessoas Isso força a gente Não sei como é Que acontece com você Bárbara Mas me forçou muito Durante todos esses anos Também A estudar outras coisas Tipo história Geografia Outras matérias Outras coisas Pra eu poder entender Contextos de filmes Sabe Entendeu As histórias O que tá acontecendo Que nem a minha filha fala Você fica estudando Geografia Estudando história Eu falei Filha até pra você Conversar com alguém Você vai falar de um filho Ah porque você Não precisa fazer isso Você fala de filme Eu falei meu amor Eu não posso falar De segunda guerra mundial Se eu não sei O que é a segunda guerra mundial O que foi E quem é O que aconteceu Entendeu Então pra tudo Você estuda milhões de coisas É um processo contínuo Assim de aprendizado É mesmo E uma outra coisa Que eu acho legal De comentar Por exemplo Quando a gente vai Nessas junkies internacionais Que geralmente são Três, quatro dias As pessoas de fora falam Nossa que maravilhoso Ela só foi viajar Pra ver filme e entrevistar Mas eu penso assim Gente é uma pressão absurda Porque são viagens longas Os estúdios pagam pra gente E nós temos cinco minutos Pra fazer o trabalho valer São dez minutos né Talvez Então assim É uma viagem de dias Que são cinco minutinhos Que vão mudar ali A pauta Que vão moldar tudo Claro No início eu ficava Caramba Que difícil Mas é só a gente ter fé Ter confiança Estudar Como a Renata falou Eu acho muito importante É estudar a pauta Eu também anoto Eu escrevo Eu vejo vídeo Eu leio coisas Isso é muito importante Pra gente chegar lá preparado Não é uma coisa tão simples assim Tem uma certa pressão profissional Sim Tem a pressão interna E tem a pressão do Enfim De pra quem que você tá fazendo aquilo também Porque geralmente o estúdio Tá olhando o seu trabalho E vendo se ele realmente é bom E tudo mais E tem o resultado final Valeu o investimento né É E tem o resultado final Porque de alguma forma Aquele trabalho que você tá fazendo Ele vai influenciar milhões de pessoas A assistir o filme A entender melhor alguma coisa A ver o ponto de vista diferente Que ela não viu no cinema Enfim É muita responsabilidade O trabalho da Bárbara ainda é mais complicado né Porque ela ainda é crítica Além de fazer todos esses trabalhos Ainda tem que pensar Uma forma de escrever aquilo Uma forma crítica Eu nunca me coloquei nessa posição Não sou crítica de cinema E não vou ser E não quero ser Justamente porque eu quero ter essa posição Confortável Pra falar daquilo que eu gosto Entendeu E elogiar abertamente Sem precisar pensar em critérios críticos e tal Eu elogio pessoalmente O que eu adoro Por que que eu adoro Então eu faço uma crítica Quando o trabalho é positivo Que é um filme que eu gosto Quando eu não gosto Simplesmente não falo nada Entendeu Se não é pra falar uma coisa legal Fica de boca quieta Então vou ter fechado Então eu me coloco nessa posição Como eu não sou crítica de cinema E é bem assim No início foi muito complicado Eu conseguir conciliar A minha visão pessoal Que eu acho muito importante Numa crítica A minha bagagem pessoal Ali de filmes Com a bagagem técnica Que é tão importante quanto Assim não adianta fazer uma crítica Só falando de coisas técnicas Fotografia, direção E sem dar a sua opinião Um pouquinho pessoal Da mesma forma que também Fazer uma crítica super pessoal Não é bem uma crítica A gente tem que analisar Ali todos os pontos Então até eu entrar Nesse equilíbrio De não ter respeito Sempre pelos realizadores Nunca falar sobre Diretamente ninguém Sabe Porque tem gente que faz isso Assim É meio complexo fazer isso Ter um trabalho crítico Mais neutro Ao mesmo tempo É muito complicado E eu demorei Pra encontrar esse balanço Esse equilíbrio Mas assim Eu já tive vários retornos Incríveis de diretores Por exemplo Até com filmes Que eu não dei uma nota Tão alta lá No Adoro Cinema Já veio diretores Falando comigo Agradecendo pelo olhar Que eu tive do filme Eu fico tão feliz Quando eu tenho Sabe Feedbacks de realizadores Mesmo Porque é tão importante Eu sempre falo que Mesmo sendo No Adoro Cinema Que é uma referência Pra crítica Não é só a minha opinião Que vale É a opinião do espectador Também Então eu nunca quero Ditar nada Acho que o crítico Tem que só conversar E eu tento fazer esse trabalho Da forma mais neutra possível Porque não tem que impor nada Mas é difícil Conciliar tudo isso Eu gosto de impor mesmo Entendeu Vejo o filme Gostei Falei Cara Você tem que ver Sabe no filme Você tem obrigação de ver Vai assistir Porque eu adorei É muito bom E ó Sou testemunha Que quando você não gosta De alguma coisa Que Renata não gosta Ela ainda fala Que tudo é errado Aconteceu com Parasita Comigo Ela fala Insiste que eu vi errado Eu brigo Ela briga Pessoalmente Ela fala Olha Você volte pro cinema Agora E reassista direito Com gente Tem filmes Que são inadmissíveis Uma crítica negativa Tipo Tarantino Tipo Parasita Bacurau São coisas que você Pra mim Irlandês é inadmissível Gente Não sei se vocês gostam Mas eu amo Irlandês Mas aceito críticas De irlandês Entendeu Aceito as críticas Que eu já ouvi Agora Parasita não admito Era uma vez Não admito Bacurau não admito Corigo não admito Ponto Entendi Só pra falar Dos mais recentes Eu só dou O furo No Parasita Mesmo Mas tudo bem Deixa pra lá É O resto Estamos de acordo Gente Eu quero saber Do fundo do coração De vocês O que significou 2020 Sem cinema Pra vocês Até agora Dá um vazio Como que foi Eu ia falar isso Eu ia falar essa palavra Vazio Desde que eu comecei A trabalhar com cinema Mais de 20 anos Isso Eu nunca na minha vida Fiquei mais de 15 dias Sem entrar numa sala de cinema Isso porque 15 dias Eu digo Quando eu tô de férias Eu tô viajando pra algum lugar Não tem cinema Dou uma desencanada E tal Mas mais de 15 dias Eu nunca fiquei Então pra mim Realmente é um vazio É um buraco Mas sempre botando Na minha cabeça Obviamente Que esse é o momento E que Estamos todos passando por isso E que Tem que esperar Sim Mas aí ficou com aquela música Do Zeca Pagodinho Sabe Descobri que te amo Demais Descobri Você É assim O cinema É um Zeca Pagodinho Não pra minha alma Entendeu Mas é verdade Totalmente Pra mim esse ano Tá sendo muito atípico Primeiro por conta De ter feito a cobertura De Berlim Que eu tava no cinema Todo dia lá Aquela coisa deliciosa Que é Ver a reação Os aplausos As pessoas gritando Chorando, rindo Isso pra mim Que me faz muita falta Porque aqui no Eu adoro cinema Eu tô aqui no meu quarto Tô aqui na minha cama Vem aqui pra mesa E escrevo Eu não tenho Eu vejo os filmes da Netflix Assim, dos que lançam em streaming Eu não tenho com quem falar Eu fico tipo Ok, vou refletir aqui E escrever Então faz muita falta Ir nas sessões Com os amigos Com os colegas E almoçar junto E conversar Nossa Andar pela cidade É todo um processo E o cinema Tá no centro dele Sabe Eu também me toquei disso Renata Que é a minha vida Eu saia pra ir pro metrô E pro cinema Pra alguma cabinha de manhã Ai, faz muita falta Eu Faz muita falta É muito estranho Parece que saiu um pedaço Da gente, né Que a gente tá sem Uma parte de nós Viva Mas vai voltar Parece que tá impotente De alguma forma, né E assim Pelo ali É minha ferramenta É meu escudo É minha ferramenta É meu trabalho É meu ganha-pão É tudo Graças a Deus Não mudou Eu continuei trabalhando Muito dentro de casa Falando de cinema O tempo todo Que por outro lado Assim, eu até vejo Essa questão toda De não estar na sala de cinema Ter ficado dentro de casa Também De alguma forma Também trouxe Alguns benefícios Nesse sentido De que eu tive que Me reinventar com várias coisas Trabalho especialmente Pude rever E ver Rever muitos filmes Porque agora dentro de casa É um atrás do outro Que eu vou dando dicas Eu vou falando Vou trabalhando Todos os dias Não parei de trabalhar Um minuto Pude me conectar Na verdade Com as pessoas Que me seguem Que me acompanham Que gostam do meu trabalho Que eu não tinha tempo Às vezes não tinha nem muita paciência Pra ficar ali conversando Com as pessoas e tal E era muita gente respondendo Então eu olhava Sai, depois eu respondo Então pude me conectar Com essas pessoas Muito mais Que eu fico dando dicas Praticamente todos os dias De alguma coisa De um filme e tal Que as pessoas estão Se aproximando mais Então isso foi muito gostoso Eu percebi que realmente Essa troca Que você, Cris Já tem há anos Entendeu? Que eu via Falei assim Gente, como é que Cris consegue Dar tanta atenção Para as pessoas O tempo todo É verdade Eu ficava assim É admirável Uma invejinha boa Uma invejinha boa De falar Cara, como é que a Cris consegue isso Eu não tenho muita paciência Eu não tenho tempo Eu não consigo Ainda que isso fizesse parte Também do meu trabalho Mas eu não me dedicava a isso E fora ter conseguido conversar Com pessoas maravilhosas Que eu tive a oportunidade De conversar Porque eu fiz diversas lives Fiz muitas lives Ainda assim Pois é Fazia pelo menos Duas lives por semana Ou para ingresso E nesse momento A gente pegou E fiz uma lista Das pessoas que eu gosto Que eu queria conversar Que eu queria falar de cinema Você fica uma hora Com pessoas que normalmente Você não consegue falar Nem dez minutos Entendeu? Você não tem tempo As pessoas não tem tempo Você não consegue marcar Não consegue agendar Então por outro lado Também foi muito gostoso Por isso Porque eu pude estabelecer Várias conexões Entendeu? De muitas conexões Diferentes Acho que todo mundo Que reinventou um pouquinho Colocou mais alguma Contigo nos seus próprios is Eu acho que foi o que mais Aconteceu em 2020 A gente se olhou mais E se respeitou mais também Olhou mais para dentro Tipo Realmente olhar internamente Ver o que funciona O que não funciona A questão do home office Funciona Muita gente está trabalhando De casa E funciona muito Mas eu achei muito bom Eu poder me conectar E até prestar atenção Mais no trabalho Das pessoas que eu sigo Que eu gosto Que eu admiro A própria Bárbara Era uma pessoa que eu admirava Que eu sempre lia Você então Não conhecia pessoal Mas não sabia a cara direito Sabe? Não sabia quem era a cara Eu lia a matéria Mas não associava Ah tá Ela é a Bárbara que eu leio Então assim Até isso Entendeu? De você olhar as pessoas melhor Olhar para o lado E falar Pô cara Eu gosto dessa pessoa Deixa eu acompanhar ela melhor Prestar mais atenção Do que essa pessoa está fazendo E assim eu fiz com várias pessoas E descobri pessoas que eu sou apaixonada E não sabia Vou te dizer que eu consegui gravar Mais com pessoas que eu admiro Durante a quarentena Do que durante todos esses anos trabalhando Total Tava todo mundo muito mais ok Sabe? Pra gravar Pra marcar alguma coisa E foi muito legal Assim durante todo Tô falando como se estivesse acabando hoje A quarentena Não dava Eu tô aqui tipo Ah me despedindo da quarentena Vamos torcer Energia positiva Tem que acabar logo Eu não sei se vocês têm essa sensação Mas sabe quando a gente vê Um personagem de algum filme Indo ao cinema pela primeira vez Que é uma coisa meio Infância assim O olhar da pessoa brilhando E ela fica emocionada Porque a luz brilha Porque é tudo grande Ah eu acho que eu vou chorar Eu também acho que a gente vai ficar Eu também Vocês não acham? Eu acho Eu acho Porque eu acho que eu vou chorar Da primeira vez que eu for no cinema Nossa Cris Eu com certeza vou chorar Eu também Eu tenho certeza que eu vou chorar Assim como eu chorava assim Absolutamente todas as vezes No primeiro dia do festival de Cannes Na primeira sessão Na primeira cabine Primeira vez que eu sentava Naquele paleto festival E subia aquela vinheta Daquela escadinha assim Que é de anos a mesma vinheta Todo santo ano Que eu fui dez anos seguidos Cara eu começava a chorar Nem prestava atenção direito Eu era a primeira cabine Eu passei por isso também Eu passava metade da cabine chorando Assim Emocionada De estar indo Isso que eu acho lindo Esse amor pelo cinema Eu entendo super você Porque a primeira vez Que eu fui em Berlim Quando apareceu a vinheta E eu não conhecia a vinheta Eu tava sozinha assim Eu chorando Não deu gente É muita emoção Pensar Cara eu atravessei o Atlântico E tô aqui na Europa Cobrindo filme Imagina a primeira mostra de cinema O primeiro festival do Rio Quando a gente realmente Se encontrar de novo Vai ser uma delícia Vai ser muito bom Ai poder encontrar a galera né Nossa gente Nossa Saudades Eu tô louca pra tudo isso Pra entrar numa sala Pra ir pros festivais Pra ir pras junks Tô louca pra arrastar uma mala Não é no aeroporto Tô doida também Pra fazer uma mala gente Vocês não tão entendendo Eu sempre detestei Agora eu tô aqui torcendo Pelo dia que Aí vão fazer mala Meu sonho Pegar trânsito pro aeroporto Chamar um taxi Ai gente que delícia É pra dar valor Eu juro que eu não vou fazer Cara feira Na primeira semana pelo menos As pessoas comendo Coca de boca aberta Fazendo barulho Conversando Não vou reclamar Não vou fazer Não vou militar Vou achar tudo lindo Na primeira semana Depois eu vou fazer Porque falar no cinema Me irrita muito Nossa Me irrita muito gente Pipoca devia ser Pipoca devia ser liberada Só até os créditos Acabaram os créditos A pessoa tem que comer pipoca Até acabar o crédito Até acabar os trailers Acabaram os trailers Encerra a pipoca Tinha que passar uma lanterninha Catando as pipocas De todo mundo E levar Entendeu? Depois Só teve um filme Que isso funcionou Que foi um lugar silencioso Foi o único filme Que isso funcionou E ninguém conseguia Fizer pipoca nesse filme Impressionante né Isso foi tão impressionante A gente Por isso que eu falo A gente a experiência do cinema É uma coisa muito mágica Não existe nada Que vai substituir Isso no mundo Não tem drive-in Não tem open air Não tem televisão gigante Em casa Não tem 200 polegadas Nada vai substituir A experiência Daquela salinha escura Com as pessoas Que você não conhece Reagindo Na mesma hora Que você Sobre a mesma coisa Fãs Dentro É tipo um estádio De futebol Eu ia falar isso É tipo um show A gente vai lá Se encontrar no show E é o cinema Foi bom a quarentena Para a gente ver isso Se tocar de algumas coisas Tão simples Da nossa rotina Que o cinema É realmente Uma igreja Para a gente É a nossa religião Seguirei eternamente Inclusive Também Para a gente encerrar Eu quero que vocês Deem uma dica De alguma coisa Muito legal Que vocês viram agora Recentemente Para a galera Que está em casa Poder assistir também Eu vou indicar Uma minissérie Pode ser? Um filme? É uma minissérie Documental da HBO Chamada I'll Be Gone in the Dark Eu terei sumido na escuridão Assim É de true crime É de crimes Mas é muito bonita a história Porque conta a história De uma jornalista A Michelle McNamara É real a história Que ela investigou Um caso Que estava escondido ali Pela polícia Há 40 anos Um caso real Não vou falar mais sobre isso É muito interessante É muito emocionante também Porque se trata De um assassino É muito triste Mas também fala Sobre a força do feminino Dentro dessa situação Achei muito legal Bom, eu indico Que entrou agora Há pouco tempo No aplicativo Do Telecine Está no Telecine também Que é Odisseia dos Tontos Que é um filme Lindo Maravilhoso Divertido Com o Ricardo Arim Uma produção argentina Aquele contracena Com o filho Tino Arim É um filme delicioso Uma história de vingança Com busca da dignidade Um roteiro divertido Emocionante Primeiro que o Ricardo Arim Se está num filme A gente já tem a obrigação De assistir A gente não pode deixar O Ricardo Arim passar Sem ser visto Então é um filme Que eu já assisti de novo Assisti no cinema Agora está no Telecine Assisti de novo Então eu indico muito A Odisseia dos Tontos Você vai rir Você vai se divertir Você vai se emocionar Você vai torcer Para aquelas pessoas É um barato esse filme Obrigada, meninas Espero que vocês tenham gostado Do papo Espero que a galera Tenha gostado do papo Obrigada Maravilhoso E que a gente se encontre Muito nos cinemas da vida ainda Não é mesmo? Ai, tomara Amém Vamos A gente vai se ver muito Vamos Acabou Ah Se você curtiu o primeiro Coxinha XP em casa Curta nosso vídeo Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos Obrigado a nossa Platéria virtual E a todos vocês Que estão aqui Nos comentários Do nosso vídeo E fica ligado Na programação Do Coxinha XP Que está tudo aqui Na descrição desse vídeo Beijos E até a próxima Tchau E até a próxima